E ontem nós mostramos que a polícia encontrou um corpo enterrado no bairro do Grotão, possivelmente de um jovem que estava desaparecido na cidade do Conde. Apesar dos exames ainda não comprovarem se realmente o corpo é mesmo do rapaz, a mãe dele afirma que já reconheceu o filho justamente pelas roupas que ele estava usando. Ele saiu com uma brusa cinza, uma bermuda branca com uma listinha preta aqui em cima e com uma sandália valiana, a correia branca e o solado verde. Aí eu disse a ele, ele é meu filho. Só que eu não quis ver mais, né? Ficou muito chocada com essas violências que estão acontecendo no mundo. Estamos chorando até a hora, perdendo o cílio. Eu nunca entro ali não, porque o povo não deixa ninguém passar ali não. Quem mora ali, só entra ali os moradores, quem não for morador daí não entra não. Porque os meninos ficam embaçando. Minha mãe mora ali e ela não pode dizer nada, informação nenhuma dali. Ela mora lá. Você acha que ele então estava tentando chegar à casa da avó? Eu creio que sim. Imagina o desespero dessa mãe na hora do reconhecimento da vítima, do próprio filho. Eu acho você. Obrigado.